Nomeia algumas cores, completa sua história, está contando uma história, ele complementa. Aí já desenha uma pessoa com três ou mais partes do corpo. Já agarra uma bola a grande maioria das vezes, desapontou alguns botões, segura a giz de cera entre os dedos e o polegar. Me segue aqui para ter mais conteúdos como esse, para facilitar a sua prática profissional.